Estamos aqui no Palma Travassos, véspera desse pré-jogo contra o Marília, estamos com o Thiago Moura, retornou ao elenco comercialino, depois de uma passagem rápida, depois da Série A2. Thiago Moura, prazer estar falando com você aqui da W Sports. Seja bem-vindo, boa sorte já nessa estreia contra o Marília. Como foi a preparação, a expectativa e, enfim, como está esse jogo aí? Prazer estar falando com você. Boa tarde, prazer é meu. Estou de volta. Na verdade, eu nunca saí, né, no bapho. Estamos aí, a expectativa é sempre melhor, não tem como não ser assim, né? Estou jogando num grande clube, a galera que chegou aí já está entendendo, já que o comercial é raça, é vontade e os treinos estão sendo muito bons treinos e esperamos aí amanhã, se Deus quiser, nada além da vitória. Tem o Marília pela frente, a estreia, já teve os jogos da rodada. Eu queria que você falasse como está a preparação com esses jogadores novos, né? A intuição de mostrar o que é o comercial, a expectativa. O ano passado não foi bem o comercial na Copa Paulista. O que mudou do ano passado para este ano? O elenco, a expectativa, a diretoria, enfim, que você falasse um pouquinho pela sua experiência. Então, nós temos o Marília, mas o Marília também tem o comercial, né? Do lado de lá, eles estão preocupados também. E a mudança foi, acho que o time ficou um pouco mais jovem, né? Aí tem eu, o Boré e o Jefferson, eles são os mais velhos. Não velho, mas velho de casa, no caso. Está um time mais rápido, mais dinâmico. Falta um pouco de entrosamento, mas a gente treinamento serve para isso. Acho que na hora que está valendo três pontos é um pouco diferente, mas vai dar tudo certo. Tenho certeza. Falando da comissão técnica, o Gustavo é o treinador, o Ademir, que é a diretoria, a diretoria é praticamente a mesma, o Gabrielzinho, né? Isso ajuda você como experiente extra-campo de conversar com esses atletas? Olha, o suporte realmente vai ser dado, né? Dá tranquilidade, sabe que a imprensa, a torcida é exigente, né? Nessa intenção, o que você fala para esses jogadores que estão chegando aí? Então, não é rasgação de seda. Pelo contrário, quem está aqui no dia a dia, eu sempre falo aí, Gustavo, Ademir, Gabriel, a galera aí do staff, o roupeiro, os caras merecem uma estátua, porque não é fácil. É o dia a dia aqui, a galera fala de fora, que é isso, aquilo, mas o dia a dia é difícil. É difícil colocar dinheiro no futebol por conta de coisas passadas e falta confiança, mas o Ademir e o Gustavo, eles têm credibilidade, porque não tem como falar mal dos caras, velho. Nós subimos da Bzinha para 3, da 3 para 2, esse ano chegamos aí, perdemos para o campeão, e na casa dos caras, em casa, nós fizemos, eu creio que um bom papel, dificuldade, um bom jogo. De tudo isso, a gente está aí na Copa Paulista, achando, o pessoal de fora acha que a gente vai brigar por nada, vai entrar por jogar, mas não, velho. A partir do momento que a gente entra no comercial, a gente vai brigar por título. Pode ter certeza disso aí, torcida comercial, igual eu sempre falo nas primeiras entrevistas, pode comparecer que a gente vai dar o nosso melhor sempre aí, e vocês não vão se decepcionar conosco. Falando no jogo de amanhã, você falou assim que o time está um pouco mais leve, um time um pouco mais garotado, um pouco mais novo. Isso ajuda? Você acha que hoje no futebol tem que ter equilíbrio? Eu sempre falo, com certeza você já falou várias vezes, mas o jogador é um pouco mais novo, um pouco mais leve, talvez uma responsabilidade diferente, você acha que vai ajudar no decorrer do campeonato? Ajuda, né? Tanto é que, assim, não é que tem que ser jovem que vai render lá, você tem que ser jovem, mas você tem que se entregar, tem que se dedicar, adianta você ser velho, não correr. A gente tem um exemplo aí, nosso time na A2, era um time acima da idade, mas a galera corria, se entregava, nós tínhamos nossas limitações, mas nós sabíamos a camisa que a gente veste, onde a gente tinha que chegar, então o princípio de tudo é entrega, no comercial não pode faltar entrega, tem que correr e assim vai ser e vai dar certo, se Deus quiser, pode confiar aí na gente. Para terminar, encerra aí chamando a torcida para o jogo de amanhã, a gente vai estar passando agora no programa, chama a torcida aí porque você é um capitão, você traz mesmo a torcida e conhece que com você vai ter raça amanhã. Eu como cidadão ribeirão pretano, mas assim, de coração, né? Galera de ribeirão aí, tem muitos amigos, não precisa, a torcida comercial não precisa chamar porque ela já vem, porque é massa, mas os que estão em casa aí na dúvida, chega aí, vamos nos ajudar, porque vocês, naquele clichê de sempre, vocês são o décimo segundo jogador, não, vocês são o nosso décimo segundo jogador, nós precisamos de vocês, incentivem, às vezes a gente passa, a galera vai, não, tem um pouco de paciência, vamos até o final aí, incentivando, ajudando, porque é isso que faz a diferença, em vez de você nos vaiar, vai os caras lá, que no final vai valer a pena, tenha paciência conosco aí que vai dar tudo certo. Boa sorte. Para nós. Boa sorte. Boa sorte.